Hello, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Suzy e hoje eu trouxe para vocês 5 temas com as melhores telas de bloqueio para o seu Xiaomi. Mas antes de eu começar a falar sobre elas, vem o meu pedido mega especial. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque além de ajudar muito o canal, ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá? A primeira é essa lindíssima, que é a cara do iOS 16. Aqui tem os widgets, relógio, data e aqui a Dynamic Island de música. É só você tocar nela e o player de música abre. Para você editar essa tela de bloqueio, é só você fazer um movimento para baixo. E aqui você tem 4 opções de wallpapers. Você pode escolher esse, esse, esse aqui que eu acho muito bonito e esse que está. Vou ficar com esse aqui. Aqui na opção Clock, você pode ajustar a cor do relógio, da data e desses widgets. No relógio, essa primeira opção, você pode descer aqui e trocar a cor. Você pode deixar completamente sólido, um pouco transparente ou tirar totalmente da sua tela. Eu gosto dele bem sólido, vou deixar aqui. Para trocar a cor da data, é a opção do meio. E aí você pode configurar a sua maneira. Para trocar a cor dos widgets, é a terceira opção. Na opção Setup, você precisa clicar aqui e desbloquear o seu telefone. E você pode escolher desativar aquele player de música da sua tela ou Custom Wallpaper. Se você escolher o Custom Wallpaper, você pode clicar nas opções de wallpaper, mas não vai mudar, vai permanecer o padrão. A única coisa que você pode fazer é utilizar o padrão e trocar as cores do relógio, da data e dos widgets. Então, eu não acho legal, eu prefiro trocar o wallpaper. Então, você precisa deixar essa opção desativada. E o mais legal é que com esse tema, você consegue deixar o seu centro de controle com blur. Com a transparência que a gente tanto gosta. O ponto negativo é que você só tem a opção dos quatro wallpapers do tema. Esse é o tema Montagne 2. É um tema bem legal, a tela de bloqueio dele é o máximo. Os ícones são bem fofos, parece até um pack de ícones da Play Store que eu já baixei, que eu adorei. Achei muito fofo. De resto, ele é bem simples. A segunda tela é essa lindíssima, que é muito mais a cara do iOS 16. Além de ter aqui os ícones da lanterna, da câmera e o modo swipe up para desbloquear. Para você configurar essa tela, você pressiona o relógio. Você pode escolher o tipo de número que você quer para a sua tela. Eu gosto mais desse. Você pode escolher a transparência. Se você quer bem forte, ou só um pouco, um pouquinho transparente, ou tirar de vez. Vamos botar aqui com metade aqui, uns 50% mais ou menos. Se você vier aqui no Next, você pode trocar os widgets. É só você selecionar o widget que você quer trocar e escolher o que você quer colocar. Tem esse aqui dos dias da semana, mas está em francês. E tem esse aqui do clima, que eu acho bem legal. Vou deixar esse. Se eu quiser trocar esse, eu venho aqui, seleciono e escolho o widget que eu quero colocar. E aí, se você quiser trocar esse, vem aqui e seleciona esse e pode escolher esse aqui. Esse e esse. Bem legal, mas eu vou deixar o da bateria. Aí você vem aqui em Next e aí você tem a opção de trocar os wallpapers. Mas só tem três opções. Tem esse rosto, que eu mostrei para vocês. Tem esse aqui do gavião, que eu particularmente não gosto muito. E esse aqui, desse papagaio, que também é bem fofo, bem legal. Enfim, você pode escolher entre um desses três. Vou deixar esse aqui, que eu acho mais legal. E aqui você pode trocar a Dynamic Island. Você pode escolher de música, de bateria, de telefone ou de mensagem. Eu acho que essa de música fica bem legal, bem a cara do iOS. E aqui no xizinho, você sabe. Ponto positivo dessa tela maravilhosa, ela também deixa o seu centro de controle transparente. Ponto negativo, você só tem a opção dos três wallpapers do tema. Esse é o tema tropical. A tela de bloqueio é lindíssima. Os ícones também eu gostei bastante. Esse widget aqui da tela inicial, eu adorei. Estou pensando em usar em uma próxima personalização só de Xiaomi. Achei bem legal. Enfim, gostei bastante desse tema. A terceira tela, essa daqui maravilhosa, que eu acho super fofa. Aliás, essa está combinando com a minha unha. Parece simples, mas você vem aqui no coraçãozinho e você tem a opção de trocar a cor. Volta aqui, você tem lilás, vermelha, a verde e a preta. Ou seja, você pode fazer personalizações diferentes e usar a mesma tela de bloqueio. Uma outra coisa bem legal é que você pode escolher se você quer o relógio claro ou escuro. Se você optar pelo clarinho, ele vai ficar ali quase que imperceptível na sua tela. Você pode vir aqui, colocar o azul, que pra mim é meio lilás, verdinho. E o relógio vai estar sempre ali clarinho. Se você quiser o relógio escuro, você vem aqui e desmarca essa opção. Se você quiser trocar só a cor do relógio e quiser manter o wallpaper, você vem aqui em Use Custom Wallpaper. Clica aqui e ele vai ficar com o relógio preto, mas vai deixar esse coraçãozinho meio azul, meio roxinho. E aí você volta aqui, você pode alterar a cor do relógio e ele vai ficar sempre com esse coração azul como wallpaper. Você também pode alterar entre claro e escuro. Mas eu particularmente acho bem mais bonito e escuro combinando com wallpaper. Ponto negativo dessa tela de bloqueio é que você não pode alterar wallpaper, só a cor dele. Ponto positivo é que ele também fornece o blur do centro de controle. Esse aqui é o tema Zox ou Zox V11. Ele também é bem fofinho, eu gosto muito desse widget dele. Eu não gostei muito dos ícones, mas aí vai de cada um. Se vocês quiserem aplicar o tema inteiro, eu gostei muito dessa tela de bloqueio. Essa quarta tela de bloqueio é muito legal, principalmente se você estiver num lugar escuro, numa balada, alguma coisa assim. Eu acho que ela super sobressai, eu adorei. E o mais legal é que se você puxar aqui pro lado, você tem um controle aonde você pode escolher o tipo de iluminação. Pode ficar só pulsando ou essa outra opção aqui vai fazer a luz girar em torno da tela. Aqui você pode trocar as cores dessa iluminação. Você pode botar esse rosinha que é bem fofo. Tem o azul. Verde. E esse roxinho que também é muito lindo. Mas a minha tela favorita é a rosinha. E pra esconder o controle é só você fazer um movimento pro lado. Puxa pra aparecer e joga pra lá que ele some. Ponto negativo. Você não pode trocar o wallpaper. E pra algumas pessoas também pode ser que seja um ponto negativo não poder trocar o estilo e nem a cor do relógio. A cor do relógio vai combinar com a cor da iluminação em volta da tela. Ponto positivo é que seu centro de controle também fica com blur. Esse aqui é o tema Add UI. Ele é muito bonito. Eu gostei muito desse wallpaper da tela inicial com essa carinha aqui em neon. Esse widget é simplesinho, mas é legal. Os ícones também. Achei bem interessante. Mas eu fiquei apaixonada mesmo pela tela de bloqueio. E a última tela, mas que pra mim é a mais bonita. Eu gosto muito dessa tela de bloqueio. Você tem aqui um relógio digital com os segundos. Tem a data. E tem esse ícone de câmera que baixa você jogar pro lado. Que você abre a câmera. E a cada toque que você der no relógio, ele troca de cor. Olha que espetáculo. Vai sempre combinar com uma personalização. Olha que perfeito. Esse é o meu favorito. Mas esse aqui também é muito legal. Eu poderia dizer que um ponto negativo dessa tela seria o fato de não trocar o wallpaper. Mas é justamente o fato de ter essa tela preta com esse relógio colorido. É que dá graça a esse tema. Então, não trocar o wallpaper pra mim não é um ponto negativo nesse caso. E como ponto positivo, nós temos o blur no centro de controle. Esse tema é o fluorescent color. Que além de ter essa tela de bloqueio maravilhosa, ele também é muito bonito. Ele tem ícones em neon, que eu fiquei apaixonada. Esse relógio é simples, mas também em neon. Olha que coisa mais linda. Eu amei esse tema. Como eu disse, essa foi a tela de bloqueio que eu mais gostei. E usaria esse tema com certeza. Porque ele tá simples e muito bonito. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo com essa tela de bloqueio, que é a minha favorita. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!